A China criticou nesta terça-feira o apelo dos países membros do G7 para que se evite a violência nos protestos de Hong Kong. A ex-colônia britânica vive uma crise com mais de dois meses de protestos por mais democracia. Expresamos nosso forte descontentamento e oposição resoluta à declaração feita pelos líderes na cúpula do G7 sobre o tratamento dos assuntos de Hong Kong. Nenhum indivíduo ou governo estrangeiro tem o direito de intervir. A China pediu aos membros do G7 que parem de interferir nos assuntos alheios e de preparar em segredo atividades ilegais. O texto final da reunião do G7 reafirma a existência e a importância da Declaração Sino-Britânica de 1984 sobre Hong Kong e pede para evitar a violência. A declaração garante por 50 anos um Estatuto de Autonomia para a ex-colônia britânica, estabelecido no princípio um país, dois sistemas.